O Ministério da Saúde explica que, a partir de agora, a ocupação dos leitos do país é o que vai indicar a necessidade de mais ou menos isolamento social. Direto para Brasília, repórter Luciana Verdolim. Olha, o Brasil já tem 23.430 casos de coronavírus e 1.328 mortes confirmadas até agora. Um crescimento de 5% nos casos nas últimas 24 horas. Vale lembrar, no entanto, que os números são apenas estimados. Eles podem ser bem maiores, como o próprio Ministério da Saúde admite, uma vez que hoje só são testados aqueles pacientes graves. Por isso, o sinal de alerta é acionado hoje no país quando a rede de saúde local começa a demonstrar que não terá capacidade para atender os seus doentes. Até por conta disso, o Ministério da Saúde recomenda que é preciso avaliar, caso a caso, estados e prefeituras que estavam com medidas mais rígidas de isolamento podem começar a flexibilizar as regras, desde que exista ainda capacidade nos hospitais para atender, se for necessário. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, um acompanhamento diário está sendo realizado em todo o país e tem mostrado que em vários estados a capacidade de atendimento já está praticamente esgotada. Quando a gente percebe que a nossa curva de atendimento está muito próxima da capacidade de atendimento, a gente tenta, através do distanciamento, reduzir, achatar a curva e, com algumas outras medidas, ampliar a capacidade de atendimento. Então, esses locais, Fortaleza e Manaus, que eram os mais críticos, receberam respiradores na semana passada. Hoje, os estados que mais preocupam o Ministério da Saúde são o Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. São Luís do Maranhão também é motivo de preocupação aqui dentro do governo federal. Recife, por exemplo, está com incidência de casos 50% maior que a média nacional, sendo que 90 a 95% dos leitos já estão ocupados. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda o chamado distanciamento social ampliado. O Rio de Janeiro, que tem 52% dos leitos ocupados e também está com recomendação de distanciamento ampliado. Curitiba, no entanto, registra um número menor de casos do que a média nacional. Tem 58% dos leitos de UTI para Covid ocupados, mas está com recomendação apenas para distanciamento social seletivo. Enquanto que Campo Grande, apesar de registrar menos casos que a média nacional, hoje tem 98% de sua capacidade hospitalar ocupada. Por isso, a recomendação é de se intensificar as medidas de isolamento, como explica o secretário de Assistência à Saúde, Wanderson de Oliveira. Nós não podemos baixar a guarda. Tem vários lugares que ainda não conseguiram implementar os leitos de suporte adicionais previstos no plano de contingência. Ontem, a Justiça Federal, lá em Minas Gerais, anunciou a liberação de 120 milhões de reais. Indenizações do caso do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, no interior de Minas, para atender às demandas do SUS, do Sistema Único de Saúde. O Estado de Minas vai ficar com 84 milhões do total e o Espírito Santo com cerca de 36 milhões de reais. De acordo com a Justiça, os valores deverão ser utilizados exclusivamente para aquisição de equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares e ambulâncias, por exemplo. Sendo proibida a aquisição de produtos como máscaras ou álcool em gel, pagamentos de salários ou aluguéis. Ontem também, o presidente Jair Bolsonaro participou de reunião no Ministério da Defesa para discutir o papel das Forças Armadas no enfrentamento ao coronavírus. Participaram dessa videoconferência o 10 Comandos Conjuntos Militares que explicaram ao presidente o que está sendo feito por cada um. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, explicou que os militares estão trabalhando nos hospitais de campanha. Mas lembrou que a construção desses hospitais é uma iniciativa do governo federal em cooperação com os estados. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, era esperado na coletiva diária aqui no Palácio do Planalto. Mas não apareceu. O clima entre ele e o presidente Jair Bolsonaro está cada dia pior. De Brasília, Luciana Verdolim.